Bom, a questão é o seguinte, pediram, né, o diretor pediu pra gente vir aqui, porque disse que tem uma novidade, tem algo que não aconteceu nas duas primeiras noites, ficou pra última noite, e como eu não consegui descobrir por conta própria, aí eu vou ter que apelar pra você. Boa noite, André. Boa noite, companheiro, boa noite a todos que estão acompanhando aí pela TV Pajéu. É, realmente, nós deixamos pra última noite, pra o sábado, esse momento muito interessante, porque é um momento de lançamento, nós estamos querendo levar, estamos elevando a arte madeira a nível Brasil, então a gente não poderia deixar esse branco, e é um honro muito grande pra mim, poder fazer isso em São José do Egito, numa feira de negócio igual a essa. Então, decidimos pra o sábado, esse momento especial, a gente poder, essa comemoração de ter pessoas participando, de as pessoas entenderem o potencial que o Pajéu pode estar junto, que tem outras regiões no Brasil, que tem que se manter inseridas em tudo que for processo de negociações. Então, isso é muito importante, pra o povo daqui entender se quer levar, se quer fazer, se quer arregaçar as mangas, não tem fronteiras, é tanto que tem muitas empresas aqui que estão indo pra outros estados, a arte madeira é de gravatar, é de uma cidade também de Pernambuco, mas está numa feira de São José do Egito, então é esse recado que nós queremos dar pra todos que estão participando da Fenege e toda a população, que os nossos sonhos, nós que colocamos os nossos limites, então fica a critério de cada um que quer pra você, querendo fazer, vai acontecer. Com certeza, mas enfim, essa era a novidade que vai levar a nível... André, confirma a presença dele na próxima Fenege, confirma a presença aí. Ah, sim, nós, Gilberto está perguntando aqui, está pedindo pra confirmar, na verdade, a presença da arte madeira na sexta Fenege, é verdade? Ah, rapaz, já estou querendo informação, com certeza, queremos estar aqui, e agora só que nós queremos fazer algo muito diferente do que já foi. Se o pessoal gostou, realmente os feedbacks são maravilhosos, mas pode ter certeza que nós vamos preparar algo totalmente diferente do que foi esse ano. Então, deixa eu entender aqui, arte madeira vai se lançar a nível nacional, isso quer dizer que o Garoto Propaganda, André Luiz, também vai se lançar a nível nacional em grande rede. Vai ser internacional. Existe uma frase que nós usamos dentro da empresa, que juntos somos mais fortes, então eu acredito que a união faz a força, e é um honro muito grande pra mim, como falei, como é GIF Ciência, como pageuzeiro, né, a gente poder estar inserido nesses materiais, e buscar e trazer isso pra cá também, mas com os nossos limites, quem coloca é Deus, porque os planos deles são bem maiores que os nossos. Com certeza, parabéns André, boa sorte mais uma vez, competência você tem, e eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Amém, vamos embora trabalhar, que Deus está no comando. Portanto, tá aí Zé Alberto e amigos da TV Pajéu, arte madeira agora, pra o Brasil inteiro, e pra o mundo também, quem sabe lá, né. Com vocês Zé Alberto.